Olá pessoal, Gevandro Barros aqui novamente, direto do estúdio da indústria da música. Muita gente quer ser produtor musical, uma profissão bastante ampla, bem intrigante, que pode trazer bons rendimentos aí se for desempenhada da maneira correta. Poucos são aqueles que realmente deslancham, conseguem viver bem da produção musical em tudo que ela oferece aí pra gente. E será que vale realmente a pena entrar pra esse mundo da produção musical? E eu não tô dizendo nem sobre esse período de complexidade que a gente tá vivendo aí, isolados, onde o mercado musical caiu ainda mais. Tô falando porque já já, se Deus quiser, as coisas vão voltar ao normal. Mas a gente se pergunta, né, tanto agora quanto no futuro, quando as coisas vão realmente mudar e as coisas estão cada vez mais online, será que realmente vale a pena, você que tá me vendo aí, se tornar um produtor musical e o que você precisa fazer pra isso? É sobre esse assunto que eu gostaria de falar nesse vídeo, então fica comigo aí até o final, que ele pode ser bastante interessante pra você. Bom, então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Trabalhar como produtor musical é algo surpreendente, pelo menos pra mim. Poder pegar uma música do zero, né, tanto pela parte da composição quanto da produção em si, né, a gente usa a palavra, o termo produção musical pra expressar o guarda-chuva geral aí, dessa área de produção que é ampla, né, que envolve não só a produção em si, mas composição, edição, gravação, produção e tudo aquilo que tá aí por trás, né, desse... de se colocar algo no mercado musical. Mas essa carreira de produtor musical, ela tem algumas nuances, né, e eu não quero falar nesse vídeo hoje especificamente sobre a parte musical da produção musical, né, isso eu posso até falar nos outros vídeos. Eu quero falar hoje pra vocês sobre as nuances por trás da câmera, né, por trás do que tá na vida, né, da parte difícil aí da coisa de se tornar um produtor musical. Um produtor musical, a gente sabe que pode fazer várias coisas, né, ele pode gravar banda, beat, uma série de coisas, que eu vou falar isso num próximo vídeo, inclusive, pra vocês. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado com a carreira de produtor musical, porque ela pode até parecer bastante promissora, e é, mas ela tem, né, alguns primeiros, alguns estágios a serem percorridos pra que você se torne realmente um, no mínimo, um profissional, não tô dizendo um expert, né, ou uma pessoa super famosa, isso, obviamente, pode ser o resultado de algum tempo de trabalho nesse mercado como produtor musical, mas o que eu vejo atualmente é que trabalhar no mercado da produção musical tem sido um desafio pra quem se diz, né, até como eu me intitulo aí também produtor musical, é um desafio pra gente muito grande. Por quê? Porque não adianta eu cuidar da parte operacional, como eu tenho falado nos últimos vídeos aqui no canal. Eu posso ser um excelente produtor musical, entender das nuances de tudo que tá aqui atrás de mim, que são os equipamentos, gravar, produzir, microfonar, interagir com músico e tal, ou seja, saber muito bem a parte operacional pode ser algo que eu faça com bastante proficiência. Só isso atualmente não resolve. E é o que eu acho que menos tá resolvendo. Eu conheço pessoas hoje, 2020, que nem tem tanta proficiência, sim, em algumas coisas, mas que estão ganhando, não tô dizendo riso de dinheiro, mas que estão conseguindo viver bem, e até outros muito bem, na carreira de produtor musical. Mas aí existem algumas coisas que a gente vai precisar pensar, né, porque além do que eu chamo de processo operacional, que é apenas um deles, né, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, que você vai ter que fazer se você quiser pensar em ter uma carreira de produtor musical e usar dessa carreira pra viver, né, pra fazer o seu ganha-pão aí, pra viver de música como produtor, independente daquilo que você vai querer vender e fazer, de prestar de serviço ou de produto, enfim, a gente vai falar disso mais pra frente, você vai ter que pensar no mínimo em seis temas que são bastante importantes. E eu vou bater nesses temas aí ao longo dos próximos vídeos, vou abrir cada um desses temas em alguns sub-temas, porque o meu papel aqui, já que eu venho do mundo do empresariado, né, presto consultoria e mentoria pra empresários também, e a gente sabe o que tá fazendo pra um negócio funcionar, uma das coisas que eu tenho falado e tenho pregado, e vou continuar falando aqui, é que nós do mundo da música deixamos de ganhar dinheiro e um dos motivos, talvez não seja o único, obviamente, um dos principais motivos, na minha opinião, é porque a gente não sabe e não tem o mindset de empresário, a gente não sabe encarar a nossa empresa como negócio e muito menos tem esse mindset, né, essa formação mental e de conhecimento como um empresário tem. pra saber olhar pra um home studio ou um estúdio como esse e pensar que esse é o meu negócio, entrar aqui da hora X à hora Y e tocar a coisa como um negócio, como realmente uma empresa precisa. E nós, no mundo da música, vamos precisar de no mínimo essas seis coisas aí pra que as coisas aconteçam. A primeira delas é a parte de estratégia desse negócio, né, qual é o rumo que eu quero dar, quem é a minha persona, os recursos que eu vou usar, pra quem eu vou vender, o que eu vou vender, se o que eu vou vender aquela pessoa realmente quer comprar e montar esse mapa que eu chamo de mapa estratégico que eu faço nas minhas mentorias com as pessoas que querem, né, fazer as carreiras virarem negócios, pra que você consiga orientar e saber a direção que você quer ir. Eu quero vender isso pra essa pessoa por esse preço, quero faturar isso por mês, quero ganhar isso, quero ter tanto de lucro, porque uma empresa tem isso, né, se uma empresa tem, a gente que quer ter uma empresa, um negócio também, só que voltado pra um produto musical ou um serviço musical, que a gente deveria estar pensando, obviamente, como um empresário, vai precisar pensar também dessa forma. Então, você vai precisar montar uma estratégia de negócio para a sua carreira ou pro seu negócio, seja um home studio, seja um estúdio profissional, enfim, pro negócio que você queira comercializar algo, ou um produto, ou um serviço. A segunda coisa é um planejamento. Você vai precisar planejar, saber planejar aquilo que você está estruturando na sua cabeça e no papel. Por quê? Porque planejar é colocar no tempo etapas e coisas e dando responsáveis e tendo metas específicas do que eu vou fazer quando para que os resultados que eu bolei na minha estratégia aconteçam. Se eu não sei planejar o que está na minha estratégia, a estratégia fica apenas como um sonho. E eu não estou aqui para sonhar, estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui para viver da música. Então, eu preciso me movimentar da forma adequada para fazer corretamente o meu negócio da dinheiro. Então, o segundo tema que você vai ter que trabalhar e muito é o planejamento, dando nome aos bois, datas para as coisas e fazendo a coisa acontecer. O terceiro tema que você vai ter que trabalhar é... Eu não sei se depois do operacional, que é entregar o seu produto ou serviço. Esse eu já vou partir do pressuposto que você faça bem, tá? Depois do operacional, você vai ter que trabalhar suas vendas. Você vai ter que saber vender. E aí, estruturar um funil de vendas, fazer prospecção e saber vender os seus produtos e saber montar, estruturar uma esteira de produtos e serviços para que você não só venda o produto ou serviço, mas para que você tenha mais produtos e serviços. Não só produtos e não só serviços. Ok? Isso também é muito importante. Você vai ter que saber vender. Quando vender? Como vender? O que utilizar? Quais as ferramentas? Como gerir a venda? Enfim, pense aí que depois do processo operacional, um dos mais importantes, com certeza, é o processo de vendas. Casado com o processo de vendas, que eu chamo de irmão gêmeo, vem um processo de marketing. Que no caso da música, eu chamo de marketing, mídias e RP, que é o Relações Públicas. A depender da pessoa, se você que está me vendo aí agora é um músico ou alguém que tem uma própria carreira e quer se vender, você, além de marketing, vai ter que trabalhar com relações públicas. Ou seja, trabalhar com o seu branding, a sua marca, o seu rosto, a forma de você se vender como marca também. Um estúdio, como o meu, indústria da música, a marca é o estúdio, indústria da música. No meu caso, a pessoa que está por trás, eu não preciso me vender, teoricamente, como marca. Existe uma marca de uma empresa. Mas você que é a sua marca, você precisa, muito mais forte do que eu, fazer, que sou uma empresa, formalmente, fazer um serviço de Relações Públicas, você vai precisar fazer um serviço de Relações Públicas mais forte do que o meu. Porque quando a gente personifica uma marca, aí a parte de Relações Públicas, de estar em algum lugar falando, mostrando, você como branding, como marca, e se vendendo, é algo que você vai ter que fazer muito importante. E também o marketing, de preferência online, e eu não vou entrar no detalhe de cada processo aqui, porque isso daria em outros vídeos aí, tá ok? Terceiro, então, marketing, mídias e RP, Relações Públicas. O quarto é a parte de gestão de pessoas e network. Gestão de pessoas, pessoal, com relação ao home studio, com relação ao home studio, uma banda, não é a gestão de pessoas no sentido empresarial, de ter que coordenar pessoas, contratar pessoas, não. É a gestão das pessoas com as quais você vai lidar, que são seus parceiros, seus fornecedores, seus prestadores de serviço e os seus conectores. Você vai precisar modelar esses quatro grupos para você utilizar desses quatro grupos nos momentos adequados, da forma certa, e principalmente os seus conectores, para trazer vendas para você. E aí linkar cada um desses processos. Então vamos recapitular. Estratégia de negócio, planejamento, vendas, marketing, financeiro, que eu vou falar mais em detalhes daqui a pouquinho, financeiro, gestão de pessoas. E o operacional, obviamente, seria o sétimo, mas eu estou deixando de fora, porque eu estou partindo do pressuposto que você sabe aquilo que você está fazendo. E aí, para a gente entrar agora no financeiro e contábil, você vai precisar, se você quiser abrir realmente uma empresa e pensar como empresário, formalizar, inclusive, uma empresa para dar uma nota fiscal, para vender um jingle para uma rádio e poder dar uma nota, enfim, você vai precisar estruturar suas finanças. Talvez, no primeiro momento, você não precise necessariamente abrir uma empresa, ter um negócio com CNPJ, com conta em banco. Apesar que isso hoje, pessoal, é tão barato, é tão simples. Eu tenho conta em banco, por exemplo, banco digital, e eu não pago um centavo do banco por mês, tenho 100 boletos por mês. uso do banco digital aqui na Indústria da Música da melhor forma possível. Tudo que eu vendo, tanto online quanto offline, vai para essa conta, retiro o dinheiro, transfiro para minha conta pessoa física normalmente. Ou seja, não é difícil fazer. Basta, obviamente, a gente ter aí os caminhos. Então, você vai também precisar cuidar das suas finanças e da sua contabilidade, se você já for uma empresa. Não é difícil, não é complexo. Pelo contrário, é muito simples e é o que eu tenho procurado passar para os meus mentorados aqui na Indústria da Música. Eu tenho feito isso de forma online. Mas são esses pilares que você vai ter que trabalhar. Na verdade, são sete. Eu tirei aí o operacional, partindo do pressuposto que você faça bem aquilo que você faz, seja um produto, um serviço, aquilo que você venda. Mas fechando aí, para a gente não estender demais o vídeo. Estratégia, planejamento, vendas, marketing, finanças e gestão de pessoas e networking. Para que você consiga pensar de forma a trabalhar a sua carreira como produtor musical, você vai precisar necessariamente pensar nesses seis pilares, nesses seis pratinhos que eu chamo. E saber girar esses seis pratinhos, uns com mais frequência, outros com menos frequência, durante todos os dias ou todas as semanas, em alguns momentos específicos. Por quê? Se você ficar sem vender, o cliente não aparece. Se você ficar sem fazer marketing, você não vai vender. Se você ficar ruim no operacional, você não vai entregar. Se você não fizer networking, cuidar das pessoas que estão ao seu redor, você vai se isolar e aí as pessoas não vão vir até você. Ou seja, é como uma empresa. Você não tem como deixar de pensar na sua carreira de produção musical se você não estruturá-la como um negócio de verdade. E aí, especificamente sobre os produtores musicais, para a gente finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar um recado para você. Se você quer se tornar um produtor musical, quer participar talvez até de uma turma do processo de mentoria, em breve eu vou abrir a primeira turma aberta. Eu tenho feito mentorias para artistas de algumas áreas diferentes, mas de forma individual pela internet. Estou pensando em montar a minha primeira turma. Eu vou colocar ali talvez 12 pessoas no máximo, porque a mentoria é um processo que dura seis meses, uma sessão por semana, cada sessão de duas a duas horas e meia, onde eu dou muito material, ensino, monto o negócio da pessoa junto com ela, não para ela, junto com ela, para que ela vá implementando as coisas e saiba como tocar e como fazer dinheiro. Se você está me vendo agora e gostaria de participar talvez de uma turma de mentoria comigo durante seis meses, uma vez por semana, eu vou começar a divulgar, talvez a partir da semana que vem, quais são os módulos, e são esses seis módulos que eu falei para vocês, vou repetir, estratégia, planejamento, vendas, marketing, mídias e relações públicas, financeiro e gestão de pessoas e networks. que são esses seis módulos que eu vou trabalhar durante o processo de mentoria, durante seis meses, não necessariamente vai ser um mês para cada módulo, mas tem módulos que são um pouquinho mais rápidos, tem módulos que vão levar mais que um mês, mas se você está me vendo agora e tem interesse em participar de uma possível turma aberta, vai ser uma sessão por semana durante seis meses via Zoom, e aí 12 pessoas ou 10, vamos ver aí como é que a gente estrutura essa turma, para que eu consiga ajudar vocês a fazer o que eu tenho feito para mim aqui na indústria da música. Ter serviços, ter produtos, ser uma empresa de verdade e poder viver disso que está aqui. Não só se pagando, graças a Deus a indústria da música já há alguns anos se paga, mas também dar lucro, para que você use esse lucro para você e se pague também como o seu salário, o seu pró-labore, que é o que a gente chama como dono aí. Tá ok? Se você tem interesse de participar, coloque aqui, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o contato, o meu e-mail, contato arroba indústria da música ponto com ponto BR, mande um e-mail para mim e fala assim, tenho interesse em participar da mentoria, eu vou mandar para você o programa, vou abrir algumas inscrições, vou divulgar diretamente, apenas para aqueles que têm interesse, obviamente, o material em PDF para que você conheça cada parte do programa e também valores, os detalhes certinhos, então se você tem interesse, venha participar aí, junto comigo, do meu processo de mentoria. O meu foco, a minha meta, é ajudar você, que está aí em casa, principalmente, passando dificuldade, tem vários amigos meus que eu tenho ajudado aí, nesse sentido, a ganhar dinheiro. Por quê? Estamos passando por um momento complicado, eu sei, porque eu também estou nessa onda aí, tenho vendido, graças a Deus, bons volumes de cursos online, quem tem acompanhado aí sabe disso, tenho os meus serviços de mentoria, tenho as minhas produções, tenho um leque aí, uma esteira de produtos e serviços, graças a Deus, muito boa, que tem funcionado, e a gente tem estruturado isso de forma a juntar esses seis pratinhos aí, de uma forma adequada, para fazer a indústria da música ser uma empresa rentável e duradoura. Se você quiser aprender como é que faz isso, vem comigo, que a gente vai fazer um programa de mentoria aí, incluindo aí umas dez ou doze pessoas, para passar esse conhecimento para você e fazer, te ajudar a estruturar o seu negócio ou a sua carreira como um negócio. Pode ser você que tenha um home studio, uma banda, seja um cantor sozinho, ou uma cantora, ou uma dupla sertaneja, você pode ser de qualquer negócio, um DJ, porque o jeito de formatar a carreira é legal para todo mundo, porque eu vou passar para vocês a forma de vocês olharem e se estruturarem enquanto negócio, porque é muito importante vocês entenderem desses seis pilares e saberem conduzi-los durante um certo tempo, para que eu passe o que está aqui dentro para vocês e vocês depois da mentoria consigam tocar as coisas sozinhos. Isso dá um adianto aí de três a cinco anos que você levaria com certeza de tempo sozinho, tentando procurar no YouTube, pesquisar e fazer um monte de coisa e talvez não conseguiria resultados. Já está muita coisa mastigada, visto que eu trago bastante coisa da minha outra empresa, onde já passaram pela minha mentoria mais de 300 empresários. Fico por aqui, agradeço a você, e-mail contato arroba indústriadamusica.com.br Se você tem interesse no meu processo de mentoria, fale comigo aí, vou mandar o material e a gente vai falar também via WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.